Pomerode, neste vídeo nós vamos te mostrar o nosso roteiro completo pela cidade mais alemã do Brasil. Nós vamos passar pela Rota em Schaimel, vamos conhecer os principais parques da região, como Spitz Pomer e Alice Park, vamos provar muito chocolate fazendo o tour no gale, vamos passar pelo centrinho da cidade e conhecer os principais museus, lojas e também os principais festivais que acontecem na cidade. E ainda você vai ver duas opções de hospedagem e, claro, vai ter muita comida típica alemã e dicas dos melhores restaurantes de Pomerode. Vamos te mostrar também como ganhar os carinhos e essas canecas ao final da viagem. Bora viajar com a gente? I'm Prozit! Estamos aqui na cidade mais alemã do Brasil, chegamos em Pomerode e vamos começar da forma mais típica, já no restaurante mais alemão do sul do Brasil, o Wunderwald. Bora conhecer com a gente? Estou empolgada para começar a nossa jornada aqui super alemã. O prato típico aqui, o mais comum da casa é o prato típico Wunderwald. Gente, eu amei! Estava muito gostosa a comida, a gente pediu o prato típico Wunderwald e eu super recomendo, porque vem um pouquinho de cada coisa, vem o marreco, salsicha, joelho de porco, aipim, repolho, então você pode provar um pouquinho de cada sabor. Foi muito bem servido, atendimento super legal e também nos passam tocando músicas típicas. A nossa conta para duas pessoas deu 300 reais e agora a gente vai seguir para fazer o passeio da Rota Raízes Germânicas. A nossa primeira parada aqui na Rota Raízes Germânicas vai ser no Guinter Velas Especiais. Hum, que delícia. 78 reais essa daqui. Eu amei essas coloridas aqui, muito bonita. E tem os ovinhos também, né, que aqui em Pomerode também é super tradicional na época da Páscoa. Olhem que legal que a gente ficou sabendo. Aqui em Pomerode tem a associação Visite Pomerode e eles desenvolveram esse passaporte, digamos assim. E aqui tem várias atrações, lugares para comer, onde ficar. Você consegue um carimbo a cada 50 reais de compra em algum dos lugares que são apresentados aqui, né, que fazem parte da associação. E aí tem as hospedagens, os restaurantes, atrações, os parques. Quando você conseguir 10, você pode trocar por umas canecas, ou a branca ou essa transparente. Eu achei incrível e agora eu tô com uma nova meta, né. Eu vou ter que conseguir esses 10 carimbos. A gente não sabia disso quando a gente foi no Wunderwald, que também tá aqui. Então a gente vai voltar lá pra pegar nosso carimbo também, que eu quero os 10 e eu quero levar a caneca de Pomerode pra casa. Chegamos aqui no museu Casa do Imigrante Carl Wig e na internet dizia que ficava aberto até as 5, mas parece que ficava aberto só até as 4. Então deixando a dica aqui, né, que nos finais de semana fica aberto apenas até as 4 da tarde. Não abre nas segundas-feiras também. E as duas casas fazem parte, né, do patrimônio desse imigrante pomerano Carl Wig. Morro da Turquia, que faz parte da rota. Estradinha de terra na chuva. Será que vamos ou será que não vamos? Então vamos, né? Então vamos. É, melhor não. Tá chovendo bastante e a estrada é de barro pra subir o Morro da Turquia, que faz parte, né, dessa rota Raízes Germânicas e também tá muito nublado, né? Então provavelmente não vai dar pra ver muita coisa lá de cima. Mas fica a dica que também esse Morro da Turquia faz parte aqui dessa rota e você pode incluir no roteiro, né? Se tiver um dia bem lindo de sol, pode ser que vale a pena. E já que o tempo tá fechado hoje, resolvemos então o quê? Se é pra passar frio? Vamos passar frio de verdade, com neve de verdade aqui no Alice Park. É super conhecido por ter essa vila da neve, né, onde eles fabricam neve. O parque fica aberto até as 8 horas, mas as atrações apenas até as 7 horas. Então como a gente ainda tem umas 2 horas, vai dar pra curtir. Vamos lá conhecer. Bem bonitinho aqui. O ingresso pra acessar aqui o Alice Park custa R$99 por pessoa e dá direito ao acesso à vila da neve, onde tem algumas atrações ali. As principais atrações aqui fora também, né, são então a Roda Gigante e esse carrossel de madeira aqui. Chegamos na vila da neve e já teve que assinar um termo de responsabilidade. Mas, gente, o que é tão perigoso aqui? Aí, vamos abrir uma enquete. Comenta aí, você lê os termos de responsabilidade que você assina? Então, o acesso é o único, né, pra vir aqui na vila da neve, mas você pode ficar quanto tempo quiser depois que acessar. Aí você passa aqui depois do locker pra pegar as botas e a chave do locker. Retiremos as botas. É bom vir de gorro, né, e luva, que vai ser frio lá dentro. Mas a gente vai dar coragem mesmo, só com o gorro. Deixar a botinha no locker. E lá dentro tem chocolate quente, choconhaque, então você pode levar também, né, cartão e tudo mais, se quiser consumir lá dentro. E aqui fora também, se precisar comprar luva, topo, ó, tem uma lojinha aqui. Quer comprar luva? Não. Vamos na guerra, então. Tem casapos também, pra quem quer ver. É tipo entrar na geladeira. A neve não é em todo lugar, é bem aqui nesse quentinho, ó. É fila pra pegar neve. Chegamos numa mina. E chegamos no ponto da neve de verdade, aqui no Alas Pais. O tamanho desse brinquedo. E é dessa loja aqui, do lado de fora, que tu pega o chocolate quente lá de dentro também. Mas não tem lugar quentinho lá dentro, daí você toma na neve ali mesmo, né. E tá caindo a chuva. Gente, ali não tem neve em todo lugar. É mais um lugarzinho específico, que cai mais neve ali, né. E tem os brinquedos ali, a boy é bem divertida de descer. E essas são as atrações. E pra pegar o chocolate quente, é só circulando lá no gelado mesmo. E ele é começado com essa loja aqui de fora. Bem interessante. E o estacionamento aqui no Alas Park é R$20 o dia inteiro. E esquecemos de carimbar, vou voltar. Aí, ó. Gente, que apartamento mais lindo. Tá super cheiroso. A gente pagou cerca de R$450 em diária, agora na alta temporada. Gente, tá impecável. Decoração maravilhosa. Vamos receber isso com uma cervejinha. Olha essa cozinha. Impecável mesmo. Olha só isso aqui que decoração mais lindo. Tá super cheiroso o apartamento. Tudo super limpo, super limpo. Sério, tá impecável. Um dos melhores Airbnb que a gente já ficou. E agora vamos jantar uma parrinha. Aqui nesse restaurante chamado Baraketa. Que fica literalmente na frente do nosso Airbnb. O review aqui é super bom. Estamos empolgados pra conhecer. Até morguem. Começando mais um dia aqui em Pomerode. Ontem à noite a gente jantou no Baraketa, né? Teve então parrilha. Pedimos entrecou pra uma pessoa. Palmito, pupunha. Vegetais braseados. E também pasteizinhos de costela defumada. Tava tudo uma delícia. Adoramos. Principalmente os pasteizinhos. Tava muito gostoso mesmo. Hoje a gente veio tomar um café da manhã aqui no 18h24 Café e Bistrô. Porque a gente viu uma falta de ovos cremosos que pareciam estar muito gostosos. A gente provou então os ovos cremosos com o cappuccino. Estava tudo muito bom. São dois cafés, dois ovos cremosos, cinco pão de queijo, uma água com gás, R$95. Tava super a pena. E agora a gente vai conhecer o Museu Interativo Brasil e Alemanha que fica aqui no mesmo complexo. E aqui tanto o museu quanto o café também carimbam o passaporte de Pomerode. E esse passaporte você consegue em qualquer um dos lugares cadastrados aqui na associação em visite Pomerode, né? Então, por exemplo, esse é o lugar que você pode, por exemplo, vir me tirar também o seu passaporte. Eu quero mais daqui, ó. Eu quero mais daqui, ó. Chegamos aqui no Museu Interativo, né? Então, conforme você vai indo pelas telas, você pode clicar e vai contando um pouquinho mais da história, né? Dos imigrantes e como que foi essa conexão, então, Brasil-Alemanha. Todos esses três alturas são iguais. Aí aparece uma casa, como era, né? E aí você pode ir entrando nos cômodos. Estou numa casa em Chaimel, por dentro, ó. Adorei o Museu Interativo Brasil-Alemanha. Bem legal mesmo. Contou toda a história da imigração. Bem pensado também toda a dinâmica ali, com a história de agricultura, economia, relações Brasil-Alemanha. Bem legal mesmo. Pegamos o nosso carimbo, nosso terceiro carimbo. E aqui pertinho, nesse final de semana que a gente está aqui agora em julho, está rolando o fechivo de música, né? Da cervejaria... Estamos indo ali conferir agora. O pessoal deixou a gente deixar o carro estacionado ali, que é bem pertinho. No museu e no café, né? 18h24. E... Bora conferir o festival. E deu uma livradinha na chuva agora, então está perfeito, ó. Já chegamos aqui no festival. Chame o seu seteiro. Vai, né? Triste. Boa! Muito legal. E botaram um telhado também, por causa disso. E agora a gente vai aproveitar para almoçar aqui no festival mesmo. Tem várias barraquinhas. E também tem as opções de restaurante aqui no passeio, ao redor da praça, na frente do museu. Opção para comer, não falta. Tchau. E o festival fica aqui na frente do Teatro Municipal. E na frente também tem o Spitz Pomer, que é o parque que a gente quer ir amanhã. Tomara que a chuva ele vir. E também fica aqui, ó, o passeio pomerano. A gente vai depois fazer com calma tudo isso, mas dá para mostrar que é tudo bem pertinho. E o armazém da... E aqui atrás, o armazém da Schoenstein. Vamos tentar entrar agora para conhecer, né? Para conhecer agora esse armazém da Schoenstein, que é um dos pontos famosos aqui de Pomerode também. Que bonitinho o passeio pomerano. E a entrada aqui para o festival em si é entrada gratuita. Então, ótimo passeio para fazer por aqui nesse mês de julho. E aqui, ó, tem a entrada do passeio pomerano. Também já tem essa cachaçaria aqui, ó, Reinhardt, que também faz parte aqui do passaporte. Gente, literalmente a maioria das coisas turísticas que eu vi aqui na região estão aqui ao redor. Também os cristais Tavares, que é super famoso na região também. E todos esses fazem parte também daquele passaporte, né? Que você pode conseguir o carimbo quando gastar pelo menos R$50. E aqui pertinho, gente, realmente fica tudo. O Teatro Municipal, a Osterfest, que acontece em abril também, aquela festa de Páscoa. Também aqui para trás. A gente vai dar uma espiada se a gente encontra o ovo por ali ainda. E aqui também onde acontece a Festa Pomerana. Um pouquinho mais para lá, mas é tudo aqui nesses arredores, onde você encontra praticamente os principais pontos turísticos aqui de Pomerode. Achamos o ovo. E aqui então é o Osterbaum, onde fica o ovo, né? Agora ele está desmontado na época de julho. Mas a gente fica montado o ovo e a árvore de Páscoa, né? No festival Osterfest, que acontece todo ano aqui em Pomerode, na época de Páscoa. E eu digo que é tudo pertinho. Aqui também na entrada está o Museu Pomerano, que a gente vai conhecer agora. E a entrada aqui no museu é gratuita. Bem legal ter visitado esse museu antes, porque daqui a pouco a gente vai fazer a rota em Chaimel, que é onde tem a maior concentração de casas em Chaimel fora da Alemanha. E em Chaimel, aqui eles explicam, ó, tem que ser toda a estrutura da casa feita de madeira encaixada. Se algum tipo da estrutura não for assim, ela não é classificada como em Chaimel. Então, ó, que legal. Aqui tu consegue ver toda a estrutura. Aqui eles explicam também a evolução de como eles foram fazendo os cômodos. E a varanda, né, nessas casas é a modernidade, né? Veio por último aí nessa evolução do modelo de casa em Chaimel. Bem legal. E a gente consegue ver o encaixe, ó, de como que funciona o encaixe das madeiras, ó, na sustentação. Chegamos na primeira parada da rota em Chaimel, vamos fazer o tour da Nugale. Escrevam o tour Nugale no Google Maps, não é na loja da Nugale, que é lá no centrinho. Isso aqui é na rota em Chaimel. Chegamos, comprei os ingressos online pra gente fazer o tour às 15 horas, né? Pra garantir que é um horário bem movimentado. Então, 15 horas. Chegamos exatamente no horário. Mas cheguem mais cedo, cheguem. Lotado, lotado. 10 segundos, deixa eu pegar o ticket. Eu passo. Vai, amor, vamos ver. Vai, vai. Gente, cheguem antes. Gente, entramos a guiando lá. Faltava 20 segundos pra passar o QR Code. Então, cheguem antes. A gente chegou a assistir um vídeo da Nugale. Eles dão um kitzinho, que é a colher que a gente vai poder usar depois pra experimentar, né? Os chocolates aqui. E também tem uma explicação da rota em Chaimel. E o Chaimel, como a gente viu lá no museu, é essa técnica de madeira encaixada. Então, aqui eles mostram também mais da estrutura, como funcionam esses encaixes da madeira. Porque essa técnica em Chaimel, então, não utiliza nenhum prego, nenhum parafuso. É tudo realmente tem que encaixar perfeitamente. Inclusive, essa casa eles também fizeram com a técnica em Chaimel em 2018. E toda a rota em Chaimel aqui tem mais de 300 casas construídas com essa técnica. É a maior região de casas em Chaimel fora da Europa. Agora, vamos seguir. Eu já tô curiosa pra onde tá a parte da degustação. Ah, ela tá meio que o cheiro. Chegamos na melhor parte, na parte da degustação. Lá no começo você pega o kit, né? Então, você tem uma colherzinha. E agora você pode experimentar. Vamos começar com a máscara de cacau, né? Que é o mais amargo de todos. É sem flor? É. Uh, a porção é perfeita. Vamos ir pra provar? Vamos provar. Travou, travou. O amargo vai ficar docinho agora. Uh, é muito. Chocolate amargo ficou doce agora. Interessante esse, hein? Interessante. Esse é o segredo, Alê? É. Terminamos o tour na loja. Eles também tem uns crackers aqui. Muito bons. E vamos levar mais uma recordaçãozinha do lugar ali pra cá. Cheguem uns minutinhos antes e a gente entrou assim, ó, no laço. Eu só vi um telão assim, ó, 30 segundos. Falei, hein? Eu saí de gostar. Achei que a gente vai levar. Então, gente, conseguimos mais um carimbozinho no nosso passaporte. Sacolinha da Nugali. E o tour aqui tem sessão a cada 10 minutos. De 10 em 10, né? Dependendo, se você vem numa época muito movimentada, vale a pena comprar online pra garantir um horário melhor. Mas se você vem numa época mais tranquilo, às vezes é melhor comprar direto aqui. Que daí você compra exatamente no horário que você chegar, né? Não corre o risco aí de perder o ingresso. A gente foi no laço ali, né? Se estão gostando do roteiro até agora, aproveita e já se inscreve no canal. Aqui na Nugali falava que o bairro tem cerca de 300 casas. E que no livrinho fala que nessa rota, que tem em torno de 16 quilômetros, tem cerca de 70 casas nesse estilo em Chaimel. E o tour pode ser feito de bicicleta ou de carro, né? E também pode ser interessante fazer esse tour com guia. Tem uma empresa bem legal também que eu vi aqui, que eles têm um carro especial pra fazer essa rota em Chaimel. E pode valer a pena, vou deixar o Instagram aqui. Ó, e com esse carrinho que ele é diferente, né? As portas são abertas, então facilita também pra ir apreciando a vista aqui na região. E agora, pra fazer a alegria do Alexandre, a melhor cuca de Pomerode. Delicatem, cucas artesanais. Fazer degustação. E a produção lá atrás, né? Muito boa. Na rota em Chaimel tem outras paradas também, como a trilha da natureza, que é uma trilha bem leve, bem curtinha também. Só que, né, começou a cair mais chuva, então viemos para a nossa próxima hospedagem. Aqui nos vlogs do canal a gente sempre gosta de mostrar mais de uma opção, né? Para vocês poderem escolher. E agora chegamos, então, no Hotel Village do Lack. Parece super lindo. Tô muito curiosa pra ver como vai ser o nosso quarto. Chegamos no hotel assim, com mais um carinho. Então chegamos aqui no Hotel Village do Lack, que a gente vai ficar aqui mais algumas noites também pra mostrar pra vocês. Muito legal o quarto, tudo bem organizadinho. Pagamos cerca de mil reais com o café da manhã. Amanhã da manhã vamos descobrir como que é e damos o review aqui também. E agora a gente tá indo jantar no La Espesia, uma casa de massas aqui em Pomerode. Mudanças de planos. Gente, tá quase todos os restaurantes fechados domingo. Eles fecham tudo ali por 3, 4 da tarde. Então... Eu fiquei até com medo que a gente não conseguisse pegar nada aberto. Mas deixamos, ó, o quintal, toalhier. Eles têm massas e risotos. Um ambiente bem bonitinho. A gente até tá aqui na área externa, que também tá lotado aqui, né? E tem um foguinho aqui, ó. Então, acho que vai dar bom. Ó, gente, como funciona. O rodízio, só de massas e risotos. E rodízio com carne. R$69,90, só massas e risotos. E vem tudo isso aqui, ó. Polentinha, brusquete, espaguete, nhox, pátzels, risoto. E também tem a opção de sequência de fundi. Dentro também tem um buffet de sopas, né? Não faz parte do rodízio, mas quem quiser tem essa opção também. Achei bem interessante. Vamos ver como que vai ser. Ó, chegou o primeiro. Risotinho de abóbora com bacon. Bacon. Risotinho de pera. Serviram a brusqueta agora também de linguiça blumenau, bem boa. Aqui, ó, mais um carimbo. Gente, no fim valeu super a pena. Comida bem gostosinha. Chegava bem bonitinha. R$69,90 por pessoa. Valeu super a pena aqui no quintal. E esse aqui, ó. Esse aqui. Aí, ó. No galho fazendo sucesso aqui. Sobremesinha hoje. E aí é isso, pessoal. Buenas noches. Essa é a vista do nosso quarto. Tcharam! Finalmente uma brecha na chuva. Então vamos aproveitar pra conhecer o parque Spitz Pomer. Um parque que recém abriu. Tô super empolgada. Acho que é a minha cara e do alê. As atrações daquele parque. Tô bem empolgada mesmo. Aqui a gente viu também que eles têm à disposição uns carrinhos pra passear com as crianças. Afinal, o Pomerode é um destino bem pensado também pra famílias visitar com criança. Porque tem muitas atrações, muitos brinquedos. Inclusive, né? Ali o Vale dos Dinossauros. Vila Encantada. O próprio Alice Park. Os principais atrativos são destinados para as crianças. E aí vamos no tradicional também, um cafezinho com leite. Bananinha feita porque daí tu põe no lixo, tu vira quase um x-cabuquinho. Assista o nosso vídeo lá de Manaus. E feedbacks gerais do hotel. O quarto super confortável, vista muito bonito. Café da manhã é bom. A única questão é que tem bastante barulho. A acústica não é tão boa, então você acaba escutando bastante barulho dos outros quartos também. Que bom a chuva. Deu uma aliviada e vamos conseguir conhecer o Spitz Pomer. Um parque de aventuras que recém abriu aqui em Pomerode. Tô super empolgada. Chegamos aqui, R$60 o ingresso inteiro. Cada ingresso, né? Daí tem direito a um tiro ao alvo. E um ticket também do Tubing. São cinco descidas inclusas. Se eu não me engano, é a parte da boia. Aqui também tá famoso por causa que eles têm a primeira tirolesa em zig-zag. Curiosa pra ver como vai ser. E também tem aquela bola. Gente, é o meu sonho de criança. Descer naquela bola que tu vai dentro e ela vai girando assim. Eu vou deixar a minha criança e o interior muito feliz. Se a minha criança vai ficar muito feliz hoje. Tem que assinar o termo, né? De responsabilidade. Aventuras, né? E aí pega a pulseirinha pra descer aqui. Mas tem que ficar com o papelzinho também que eles bipam aqui em cima. Gente, a gente ia descer primeiro na tirolesa, que é em zig-zag. Mas tem que pagar a parte. Então, realmente, as únicas coisas que já estão inclusas no ingresso principal é cinco descidas no Tubing. Que é esse aqui que imita a neve, né? E o tiro ao alvo. Então o que eu mais quero fazer vai ter que pagar também. Os orb balls, que se chama assim. Mas esse eu vou ter que pagar, amor. Não, eu vou ter que pagar tudo, né? A gente vai em tudo. Sim. Mas só pra vocês já saberem que daí tem que pagar a parte. Então tem que comprar a parte, ó. R$20 a flash, R$10 balonismo de goggles 3D e Sdorby Ball R$40. R$40 de tirolesa. Ah, meu Deus! R$40 pra ir no Sdorby Ball. Meu sonho de criança. E dá pra ir em duas pessoas. Vai ser os dois no caso? É. Realizei um sonho. Obrigada, amor, por ter vivido esse momento comigo. Valeu a pena. Realizei um sonho. Muito legal. Muito legal. Arco flash de 20 reais, mas hoje não tá funcionando. E vamos fazer então o último, 10 reais balonismo. óculos fresco. Agora vamos pro último aqui, que é o tubing, que já vem incluído no ingresso principal, né? Lá da entrada, cinco descidas. Só que choveu muito nos últimos dias, então a piscina tá molhada, as boias também e as bolinhas lá também. Então, talvez, molha a roupa. Vamos ver. Pronto. Conseguimos mais um carimbo. Adorei o Speed Spomer. Só saber mesmo que não é tudo que tá incluído no ingresso principal aqui, né? Então, 60 reais o da entrada, que dá direito ao tiro ao alvo e também 5 descidas no tubing, que é o da boia. Aí a gente pagou mais 40 reais pra fazer o Zorb Ball. Gente, realizei meu sonho de criança. Pagamos mais 40 reais também pra fazer tirolesa em Zing Drive, que eu também achei bem legal. Aí era 20 reais o arco e flecha e 10 reais pra fazer o balonismo, que também me surpreendeu. Eles pegaram toda a imagem aqui de Pomerode mesmo, então é como se você sobrevoasse por aqui mesmo. Achei bem interessante a experiência. E a lojinha me pegou. Não sou dessas, mas agora eu comecei a colecionar de canecas. Comecei a colecionar de canecas. Daí, achei essa bonita. E tu gostou, amor? É, bem legal. Um pouco de aventura. E aqui, né, o Speed Spomer fica bem no centrinho, que é onde tava tendo o festival, né, da cerveja que a gente foi ontem, do Schoenstein. E sabe o que significa Schoenstein? Significa chaminé. Tá vendo que tem a chaminé ali? Então, que antes o pessoal falava, ah, da onde que tá vindo o cheiro? O cheiro tá vindo da chaminé. Aqui em alemão é Schoenstein, então eu falava que vinha da Schoenstein. E aí ficou Schoenstein. Chegamos no principal cartão postal de Pomerode. Demorou um pouquinho que a gente tava esperando aproveitar também a brecha da chuva, mas já voltou a chover. E pra isso também, faça chuva, faça sol, nosso boné de viagem, This is my travel hat, acompanhando você em todas as viagens com cupom de desconto Pomerode no nosso site. Vai ficar o QR Code aqui. E chegamos agora no principal cartão postal de Pomerode, que é o Pórtico Sul. Esse que fica aqui, onde tem ali dentro, então, o Centro de Informações Turísticas. E você também pode pegar algumas roupas de forma gratuita, bem alemãs, pra tirar a foto mais típica para o seu cartão postal em Pomerode. E aqui dentro do portal tem o Centro de Informações Turísticas e vamos ver as roupinhas. E aqui tem as roupas alemãs também, pra você tirar essa foto. E aqui em cima tem os artesanatos. E ali no Centro de Informações pegamos esse mapa da Rota do Enchaimel. A gente vai voltar lá, porque ontem tava chovendo muito, então a gente não conseguiu ir até o final pra ver todas as casas. A gente vai voltar lá, que hoje o tempo tá um pouco melhor. E aqui na frente também do portal tem essa Praça Jorge Lacerda. 35 pontos aqui no mapa de toda a Rota do Enchaimel. Então a gente já fez no Gale ontem, paramos na Casa das Cucas. E também são 16 quilômetros aqui de casinhas que você vai observando nessa técnica construtiva de Enchaimel. Ó, esse é o Testo Alto, que é da Rota do Enchaimel, com vários restaurantes também. Então quero visitar essa Casa Seward, acho que vai ser bem legal. Agora a gente vai lá conhecer então essa Casa Seward, voltando ali com um tempo melhor na Rota do Enchaimel. E 10 minutos depois, atravessando a cidade, chegamos no Pórtico do Imigrante, que fica do lado norte da cidade. E ele é menorzinho, né? O Centro de Informações Turísticas e tudo mais fica concentrado lá no Portal Sul. Muito legal, a gente tá fazendo o tour aqui com o Rogério, que é da 5ª geração do Zivert, que vieram pra cá nessa casa. E muito interessante, tá explicando tudo como aconteceu a imigração de lá pra cá. Muito bom o tour. Faz tudo manualmente. Não tinha moto, será trator, caminhão. Olha que legal. Os números aqui, ó. Eu sabia a sequência da montagem da casa. Aqui tem 9 anos. E esse método permite também desmontar a casa e levar pra outro lugar depois de montar, como já aconteceu. Pessoal, queijinho. Bem legal, no final do tour tem degustação. E eles vêm em vários produtos locais, produtos aqui. E com os amigos deles também aqui no Salvador. Vou provar agora a geleia de cana. Cana de açúcar e banana. Gosto de balinha. Bom, né? Bom. Queijo 4 em 1. Gente, adorei. Um dos melhores passeios que a gente fez aqui em Pomeródio. O tour foi muito legal. Eles falaram toda a explicação, né, sobre por que que os pomeranos vieram pra cá. Os pomeranos, né, vieram dessa região da Pomerânia, que não existe mais, né? Hoje é a Alemanha e Polônia. O que é muito legal é que aqui tem a quarta geração, quinta geração, sexta geração da família Zivert. E quem fez o tour com a gente foi o Rogério, da quinta geração. Muito legal, sério. Foi um dos passeios mais legais que a gente fez aqui em Pomeródio. E foi muito legal conhecer mais da história, mais da cultura, da família deles. E é aqui ver a casa em Chaimel. A visita guiada custa 20 reais e no final também tem a degustação de produtos produzidos aqui. Estamos levando um peijinho. E conseguimos então também mais um carimbuzinho aqui. Falta só mais um pra gente completar o nosso passaporte. Sério, venham aqui. Valeu muito a pena mesmo. A visita guiada foi incrível. Essa aqui é a casa em Chaimel. E essa aqui, ó, é a primeira casa de quando os pomeranhos, a família Zivert, veio morar pra cá, né? E agora a gente vai almoçar aqui no Biergarten, que fica no centrinho também. E hoje é segunda-feira, então tem bastante coisa fechada. Então, final de tarde ali, domingo e segunda, olhem bastante o horário dos lugares antes de visitar. Porque pode estar fechado, ó. Biergarten, Pomerania. Vamos conhecer. Então, Biergarten, Pomerania. Vamos começar com a pipoca, que é a pipoca do alemão, com resminho. 19 reais, né? A pipoca alemã. E eu pedi uma degustação também, tem vários chokes pra provar. 39 reais. Ó, gente, chegou a degustação, o Pilsen, Weizen, um drink surpresa e chope com frutas vermelhas, IPA e o Brown Beer, que é uma receita de 1.600 e pouco, né? Gente, adorei. Vale a pena vocês pedirem essas degustações. Eu só não gostei desse aqui, que tem o gosto daquele remédio de criança, sabe? E pedimos um Fluminense de linguiça plomenal. Top. Esse que a gente pediu, ó. Flamenkuchen de linguiça plomenal, 60 reais e comem duas pessoas. E o alemão pediu mais um bolinho de linguiça plomenal. Pra terminar, um Apfel Strudel, um mito, um vanila, isso. E o gelato, 20 reais, tá chegando aqui. Hum, muito bom. Vale muito a pena. Concluímos. Nossa, passa forte. Nós escolhemos a caneca branquinha de cerâmica. Quando você completa os 10, no décimo lugar você troca pelas canecas. Então temos a nossa caneca. Adorei o Biergarten Pomerania. O atendimento foi excelente. A comida estava maravilhosa. Muito bom mesmo. Aquele Fuku Han, já esqueci. E o sorvete Speculus. Maravilhoso. Muito bom mesmo. Super recomendo. E agora de noite a gente veio visitar o Museu do Automóvel. Fica aberto até as 7 horas. A gente ia visitar também o Museu do Brinquedo. Mas esse já fechou às 6 horas. E fica aqui do ladinho. Gente, muito legal mesmo. Adorei. Que carros maravilhosos. E cada um tem um QR Code que você pode escanear e ter mais informações de cada um. E do ladinho do Museu do Automóvel tem aqui o Museu do Brinquedo. Ele fecha às 6 horas, então não deu tempo da gente conhecer. O Museu do Brinquedo tem um acervo de mais de 3 mil brinquedos. Desde os mais antigos até os atuais. E aqui no Museu do Automóvel eles fecham às 7 horas. Então a gente conseguiu conhecer. Foi muito legal a experiência. Gente, que carros maravilhosos. Claro, né? O que eu mais gostei é descobrir que está aí na faixa de 8 milhões. Bom gosto, né? Bom gosto. O ingresso para entrar e conhecer o Museu do Automóvel está R$ 49,90. E como a gente estava hospedado lá no Village do Lack, eles nos deram um voucher. Então a gente ganhou o ingresso e mais 20% de desconto no segundo ingresso adulto. Ficando R$ 39,90. Mas o ingresso oficial para adulto é R$ 49,90. E agora a gente vai seguir para um dos momentos mais esperados. Que é o Festival Gastronômico de Pomerode. Estou ansiosíssima. São alguns restaurantes que se reúnem. E eles ficam com o cardápio fechado, né? Que está aqui já. O que cada um vai servir. E aí você pode, então, experimentar delícias de vários restaurantes, comidas alemãs e típicas. Chegamos no Festival Gastronômico de Pomerode. Que acontece em Chile. Olha que lindinho. Olha, pessoal. Os restaurantes mais famosos da cidade. O Pierre Garten que a gente foi. O Nicolinho Feco lá. Aqui é um restaurante de máscaras italianas. Poxa, aqui é o Pedzo. Pedzo que fica na rota... Tanta rota que eu me confundi. Rota do... Rota em Chineau. Ó, quintal toalhê que a gente jantou ontem. Todos, todos. A gente vai pegar essa batata doce aqui, ó. Isso é lindo. O Ernst tem o próprio trabalho. Eu sou muito. Gente, esse é o tamanho. Que lindo isso aqui. E olha que legal. Cada estabelecimento teve que criar um novo prato a partir de um ingrediente sorteado. E um ingrediente que fez parte de toda a história da imigração. Pediu um entreveiro. Podia? Por que não? Por que não? Limão, né? Tá. A batata foi R$59,00. Vamos jantar aí por uns R$110,00. Mais R$14,00 cada show. Mais R$10,00 de entrada. Mais sobremesa. Mais R$10,00. Tem pianta e burga tá ótimo. Esse pãozinho, cara. Olha só. Aqui em Pomerode também tem a Vila Encantada, que é um parque de dinossauros. E um parque também voltado pra crianças. Outra opção aí pra vocês curtirem na cidade. E esse foi o nosso roteiro aqui por Pomerode. A cidade mais alemã do Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram da dica, se inscrevam no canal pra continuar viajando com a gente. E a gente se vê até a próxima viagem.